Uma doença que atinge cada vez mais pessoas e preocupa profissionais de saúde. Segundo dados do Inca, a previsão é de cerca de 44 mil novos casos da doença por ano, cerca de 70% nas regiões sul e sudeste. No programa de hoje, vamos alertar as pessoas sobre os fatores de risco, a importância do diagnóstico precoce e tratamento. Fique com a gente! E o nosso entrevistado hoje é o doutor Danton Corrêa, cirurgião oncológico e do aparelho digestivo. Ele é doutor em ciências e professor da Universidade Federal de Santa Catarina. Doutor Danton, prazer enorme em receber aqui no Nossa Saúde. Obrigada por ter vindo. Muito obrigado também, Rafael. Para começar, há cerca de 5 anos nós tínhamos cerca de 25 mil novos casos de câncer de intestino por ano. E agora são cerca de 44 mil novos casos, ou seja, quase o dobro. O que explica esse aumento tão significativo? Então, tem duas explicações. Uma que se faz mais diagnóstico porque as pessoas têm mais acesso a exames e mais acesso a um médico, realmente. E a segunda explicação seria que o número de casos vem aumentando, realmente. Ele vem aumentando principalmente em pessoas mais jovens, mas como um todo o número de casos é maior. E a explicação pra isso, ela é teórica, né? Não se sabe exatamente por que que isso aí acontece, né? Mas esse fato dos tumores estarem surgindo em pacientes mais jovens parece ter muito a ver com hábitos de vida, como é de se imaginar, né? Com o tipo de alimentação que a pessoa tem. Então, mas por que em pessoas mais jovens, né? Então, na minha geração, por exemplo, a gente não tinha, assim, esses alimentos industrializados de forma tão acessível, né? A gente tomava refrigerante no domingo, um litro de refrigerante no domingo. E durante a semana era água, suco, salgadinho, assim, isso não tinha esse tipo de coisa, né? Esses alimentos ensacados, industrializados. Era mais comida de verdade, né? De verdade. Então, hoje as crianças, elas se expõem a esse tipo de alimento numa idade muito precoce, né? E o corpo da gente, ele não reconhece determinadas substâncias como sendo alimentos. Então, se a gente for olhar num rótulo de um alimento industrializado, né? A gente olha lá atrás, ali naquela, onde descreve os componentes, a gente vai ver ali um monte de substâncias que nem a gente sabe direito o que que é, né? Aditivos, né? Isso, tem adoçante, educorante, acidulante, estabilizante, emulsificante. Então, todas essas substâncias, né? Que são utilizadas pra preservar o alimento, pra deixar ele mais palatável e mais agradável ao olhar, né? A pessoa sentir um cheiro agradável, ver o alimento, achar ele bonito e comer aquilo, ter vontade de comer mais, que é isso que a indústria alimentícia quer, né? Eles produzem esse alimento dessa forma, pra que a gente tenha vontade de comer mais aquilo. Só que o nosso corpo entra em contato com esse alimento e ele nem sabe o que que é aquilo ali. Então, uma série de substâncias são absorvidas, circulam na nossa corrente sanguínea ali e estimulam uma série de receptores que não era pra aquilo ali estar acontecendo. Uma outra coisa também é que isso modifica bastante o tipo de flora que a gente tem no intestino, né? E cada vez mais se tem evidências que o tipo de bactéria, né? Que a gente tem na nossa flora intestinal, ela favorece ou previne o câncer do intestino. Então, esse tipo de alimento favorece o crescimento de uma flora que permite mais, né? A formação desses tumores numa idade mais precoce, né? Também, as pessoas comem cada vez menos fibra, né? O intestino, pra funcionar bem, ele precisa, né? De uma ingesta de fibra diariamente, né? Junto com uma ingestão de água também. A gente comer só a fibra sem ingerir água também, o intestino não funciona. Então, é basicamente isso, né? Então, é por as pessoas estarem se expondo numa fase mais precoce a esse tipo de alimentação, né? Está dando tempo para os tumores surgirem mais cedo, né? E mais pessoas acabarem tendo esse tipo de doença. Agora, quando o senhor fala, né? Que esse tipo de câncer está atingindo cada vez mais as pessoas mais cedo, tipo, que idade, que faixa etária, por exemplo? A prevenção, né? Até muito pouco tempo atrás, ela era recomendada que se fizesse a partir dos 50 anos de idade, né? E hoje, por conta dessa redução da idade, a prevenção começa, em muitos países, já aos 45 anos de idade, né? Então, mudou de 50 para 45. Então, a partir dos 40 anos de idade, a gente já começa a ver uma incidência maior. Ah, mas tem pessoas que tiveram mais cedo do que essa idade? Sim, tem pacientes, né? Eu já operei paciente com 26 anos de idade, né? E aí, só que aí a explicação é outra, né? Em torno de 15% dos cânceres de intestino, eles têm um fator hereditário envolvido. As pessoas confundem muito o termo genético com hereditário, né? As pessoas falam, ah, esse câncer de origem genética, de origem genética, todos eles são, né? Mas esse defeito genético, ele pode ser herdado, passado de uma geração para outra geração. Então, quando ele é herdado, a gente chama de um câncer de intestino hereditário, né? Isso em torno de 15% dos tumores. Aí, eles surgem numa idade mais precoce mesmo, né? Então, quando a gente vê um paciente de uma idade muito jovem, a gente investiga essa família, né? Vê outros casos, a gente consegue montar uma árvore genealógica, que a gente chama de heredograma, né? Vê quem são os acometidos e, inclusive, pesquisar mutações específicas, né? Que estão associadas à formação daquele tumor ali. Isso aí é importante tanto para a gente descobrir outras predisposições, porque tem mutações genéticas que predispõem a câncer de intestino, mas a outros tumores também. Então, a gente saber que mutação é aquela ali nos ajuda a prevenir o câncer em outros locais. E também para investigar a próle, né? Os filhos daquela pessoa que tem a mutação. Para a gente saber se os filhos vão ter esse risco aumentado também. Todo mundo tem que ficar em alerta e, em especial, as pessoas que têm casos de câncer na família. Essas precisam ter cuidado dobrado, né, doutor? Exatamente. Agora, assim, por exemplo, uma pessoa tem um caso de câncer de intestino na família. Ah, eu tive um avô que com 80 anos teve um câncer de intestino. Isso aí é o que a gente chama de câncer de intestino esporádico, né? Ele não tem hereditaridade envolvida. Essa pessoa que tem um caso único com um familiar mais idoso aumenta um pouquinho a chance de ela ter, mas muito pouco em relação a uma população que não tem ninguém. Então, a idade, sim, parece ter essa influência, né? E a gente vê que tem casos que acontecem em famílias e a gente não consegue identificar exatamente qual o defeito genético e nem estabelecer uma hereditariedade clássica, né, através do heredograma ali, mas a gente vê que tem um acúmulo de tumores naquela família ali. Então, claro, né, que se numa família existem muitos casos, não só de câncer de intestino, mas de outros tumores do tubo digestivo, de estômago, por exemplo, né? Então, sim, essas pessoas têm que ficar mais atentas e começar a fazer a prevenção numa idade mais precoce. Sim. Eu quero voltar um pouquinho no assunto ali, o senhor falou da questão dos alimentos ultraprocessados, industrializados, né, que é um dos grandes vilões aí, um dos fatores de risco importantes do câncer de intestino. Aí, o senhor poderia citar alguns deles pra gente, os principais, pelo menos? O senhor falou ali do salgadinho, né, mas tem tantos outros. É. Então, o câncer de intestino, os estudos mostram, assim, uma correlação muito grande com a ingesta de carne vermelha. Então, agora, esses estudos, eles são estudos populacionais, né? Então, como que eles são feitos? É através de questionários. Então, aquilo ali não é uma ciência sólida, vamos chamar assim, né? Não é hardcore. É uma ciência soft, assim, porque a gente consegue estabelecer a associação, não causalidade. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, né, eu passei agora aqui, a caminho aqui do estúdio, por um acidente de moto e tinha uma ambulância do SAMU estacionada ali do lado da moto. E sempre que eu passo por um acidente de moto, eu vejo uma ambulância do SAMU ali do lado. Então, a ambulância do SAMU está associada ao acidente de moto, mas ela não causou o acidente da moto. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esses estudos, porque eles conseguem, esses estudos populacionais e observacionais, onde não tem uma intervenção, né? Ou seja, a gente só está observando uma população ao longo do tempo. Isso aí, a gente consegue inferir a associação e não se causa ou não. Mas o fato é que vários estudos mostram essa associação. Só que quando a gente vai ver os questionários, né, eles não conseguem diferenciar se a pessoa, que tipo de carne a pessoa ingeriu. É carne vermelha, mas é uma carne... De churrasco, aquelas carnes mais gordurosas. Exatamente. Ou se é na forma de embutidos, né? Então, com relação a isso, é sabido que carne processada, ela faz mal. Isso é certo, né? Então, esses embutidos que não precisam ir na geladeira para ser conservados, né? Então, ali tem sais, nitritos, nitratos, né? Que ajudam a preservar aquela carne sem que ela precise ser refrigerada. Essas substâncias são danosas à superfície do intestino. Então, esses alimentos, principalmente, a gente tem que cuidar. Se a gente for ver também o tipo de carne de boi que é, né? Se a gente for ver em países europeus, nos Estados Unidos, que é uma carne que é de boi criada em pecuária intensiva, né? Ou seja, o boi, ele não caminha em pasto, ele se alimenta de ração, muitas vezes de milho, né? Enfim, não come grama, não caminha, para que ele engorde mais rápido, né? Cresça logo. É mais confinado. É. Aí, até o gosto da carne é outro, né? Para quem já viajou e comeu carne fora, vê que o gosto da nossa carne aqui é completamente diferente. Quando a gente come essa carne que vem da Argentina, do Uruguai, é uma carne melhor, né? Porque é um tipo de gado que é diferente, realmente. É assim, a qualidade daquela carne é outra. Então, essa carne aí, de um gado que é de uma pecuária extensiva, onde o boi é criado solto, comendo grama, é uma carne de uma qualidade melhor. Esse tipo de carne, muitos médicos acreditam que não tem uma associação tão grande com o câncer de intestino. De qualquer forma, a prudência fala em limitar aí, né? Hoje, assim, existe um consenso que a gente deveria comer em torno de meio quilo de carne por semana. O que é pouco, acho que para a maior parte das pessoas, acho que acabam comendo mais, né? Tem gente que tem hábito de comer carne diariamente e até tem aquela sensação que se não comer uma carne, parece que não comeu. É verdade. Então... Mas variar, né, doutor? De repente, uma carne branca, um frango, um peixe, né? Perfeito. Exatamente isso aí. Variar a proteína. Variar a proteína. Até para preservar a saúde, né? Perfeito. Exatamente isso. E assim, com relação a essa associação, as pessoas perguntam para mim assim, Ah, Danton, mas será que tem a ver com a comida mesmo? Porque eu, por exemplo, eu já operei pacientes com câncer de intestino que eram vegetarianos. Olha só. Então, da onde que veio isso, né? Mas sim, tem relação com a comida, né? A gente vê outros tumores do tubo digestivo, o de estômago, por exemplo, né? Existem países que têm uma incidência muito alta, né? Que são os países asiáticos, lá no Japão, China, Coreia, né? Tem uma incidência muito alta de câncer de estômago. E essa população asiática, quando se... Se eles saem dessa região e vão para os Estados Unidos, migram para os Estados Unidos e começam a comer uma dieta americana, eles param de ter câncer de estômago e começam a ter câncer de intestino. Então, tem a ver com... A comida é processada, né? Sim, tem a ver. Doutor, a gente vai fazer uma pausa agora. Nós vamos para um rápido intervalo. Na sequência, a gente volta com muito mais informações para você. Não saia daí. Estamos de volta com o Nossa Saúde. A gente segue aqui o nosso bate-papo, hoje, conversando com o doutor Danton Corrêa, cirurgião oncológico e do aparelho digestivo. Estamos falando sobre câncer de intestino que atinge cada vez mais pessoas. Doutora, a gente falou ali no começo, explicou o que é o câncer de intestino, né? A questão da alimentação, que é um dos principais vilões. E aí, quais são os sinais de que a pessoa está com alguma coisa errada, de que pode estar com a doença? Então, essa doença, numa fase inicial, ela não provoca sintoma nenhum. Então, numa fase mais avançada, né? À medida que o tumor já se estabelece e já está de um tamanho maior, a pessoa vai ter sintomas de acordo com aonde no intestino o tumor é, né? Então, a gente divide isso em tumores do lado direito e do lado esquerdo. Então, os tumores do lado direito, eles costumam cursar mais, assim, com anemia sem explicação, muitas vezes com diarreia e perda de peso. Já os tumores do lado esquerdo, quando as fezes já são mais sólidas, por que tem essa diferença? Porque o bolo fecal chega no lado direito do intestino mais líquido, né? Então, ele passa com mais facilidade pelo lado direito. À medida que ele vai progredindo no intestino grosso, a água e eletrólitos vão sendo absorvidos e ele vai ganhando consistência. Então, o bolo fecal vai ficando mais sólido, mais para o lado esquerdo e para o final do intestino. Então, mesmo tumores maiores do lado direito, como as fezes são líquidas por ali, elas continuam passando. Então, a pessoa não tem sintoma de obstrução, né? Então, muitas vezes ele sangra, vai sangrando por ali, a pessoa tem uma anemia, perde peso, né? E ele pode, inclusive, provocar uma diarreia. E à medida que as fezes vão ficando mais sólidas, se o tumor for no lado esquerdo, aí essas fezes vão ter mais dificuldade de passar. Então, a pessoa pode notar que não vai com tanta frequência no banheiro, pode notar, inclusive, alteração no calibre das fezes. Aí, quando as fezes passam pelo tumor, ele pode machucar ali naquela região tumoral e sangrar sangue mais vivo mesmo, a pessoa enxergar sangue nas fezes, coisa que no lado direito não é tão comum. E a perda de peso também é comum aos dois lados, né? Tanto no lado direito como no lado esquerdo. Então, quando a pessoa já sente esse tipo de coisa, normalmente... Não está já avançado. Já. São casos que, normalmente, vão precisar de cirurgia para tratamento. O que a gente quer é evitar que o paciente chegue nisso. Então, o câncer de intestino, ele surge, na imensa maioria das vezes, de pólipos, que, inicialmente, são pólipos benignos. O que é o pólipo? Ele é uma verruguinha ali que surge na superfície do intestino. Então, isso aí até foi motivo de um prêmio Nobel de Medicina, né? De um pesquisador que chamava-se Wolkenstein, ele mostrou essa sequência que chama adenoma carcinoma. Ele mostra que o pólipo, que é um adenoma, ele vai crescendo ao longo de vários anos, vai sofrendo transformações e, à medida que ele vai acumulando mutações com o passar do tempo, por isso que as pessoas têm mais tarde, o tipo esporádico acontece mais tarde, né? Quanto mais tempo a pessoa vive, mais mutações podem ir acumulando nesses pólipos. E aí chega o momento que ele transforma e deixa de ser benigno e passa a ser um câncer. Então, se a gente identifica esse pólipo antes que ele transforme, no próprio exame, a gente consegue remover o pólipo e não deixar ele passar por essa sequência adenoma carcinoma. A gente remove ele antes. O exame é a colonoscopia. E quem deve fazer? O exame que é o mais adequado para prevenção é a colonoscopia, que é esse exame onde é uma espécie de um tubo, né? Que tem uma câmera na ponta e o tubo é introduzido através do ânus e o médico, então, ele consegue olhar o interior de todo o intestino grosso e, em muitos casos, até o finalzinho do intestino delgado a gente consegue ver também. Então, à medida que a gente vai progredindo com o aparelho, a gente vai vendo se enxerga esses pólipos ou não e se enxerga, a gente já vai tirando esses pólipos no próprio exame. Então, se a pessoa... E para impedir que ele se transforme depois num tumor maligno. Sim, porque daí aquele pólipo já foi. Então, se a gente fizer isso aí com regularidade, a pessoa praticamente elimina a possibilidade de ter câncer de intestino. É que tem alguns que não surgem de pólipo, né? Que eles chamam de câncer de novo, que já surgem como câncer mesmo, mas isso aí é uma minoria. Os mais frequentes surgem do pólipo. E aí, quem é que deve fazer o exame? Tipo, qual é a faixa etária e qual a frequência? Então, aqui no Brasil ainda se recomenda que faça a partir dos 50 anos de idade, né? Eu, para os meus pacientes, eu recomendo já que já faça a partir dos 45. E o exame, sendo normal, ele pode ser feito a cada 5 anos. Se a gente enxergar pólipo e remover pólipo, aí depende de uma série de fatores. Quantos pólipos a gente viu, se esse pólipo já estava nesse caminho de transformação ou não, o tamanho do pólipo, então a gente tem que avaliar cada caso, né? Para recomendar a periodicidade. Mas nesses casos aí, é num período mais breve, né? Daí a gente não espera 5 anos. Tem casos até que a gente tem que fazer anual. E qual é a chance de cura, né? Quando o câncer é descoberto ali, no iniciozinho? No iniciozinho, a maioria dos pacientes fica curada. A imensa maioria fica curada. Você está falando de 80%? Acho que sim, em torno disso, né? Agora, quando a pessoa já tem sintoma, né? Isso aí, a maior parte desses tumores, eles estão... Quando a gente faz aquela divisão por estadio, né? Talvez as pessoas, os nossos ouvintes aí já tenham ouvido falar nisso. Ah, em que estadio que estava o câncer, né? Normalmente a gente divide em 4, né? Em 4 estadios, né? Então, o 1 seria o 1 e o 2 são tumores mais precoces, o 3 seria o intermediário, o 4 é quando ele já saiu do intestino e está em outros lugares do corpo. Quando a gente identifica o tumor nessa fase dos sintomas, normalmente ele já é fase 3. Estadio 3. Mas mesmo assim, mesmo pacientes com estadio 4, a gente consegue ter bons resultados. O tratamento do câncer de cólon melhorou muito nos últimos anos, na última década, tanto do ponto de vista de medicações disponíveis como nas técnicas cirúrgicas que a gente usa. Então, teve uma compreensão melhor da doença e isso faz com que a gente atinja índice de cura bem aceitável. Passa por cirurgia, quimioterapia, normalmente? Sim. Então, assim, quando é um pólipo que sofreu transformação, mas que ele ainda está bem superficial no pólipo, a própria colonoscopia já é o tratamento. Quando removeu o pólipo, tinha um câncer ali, mas ele estava só na mucosa do pólipo. Então, esse aí a colonoscopia já tratou. Quando ele já invadiu até uma camada mais profunda, que a gente chama de submucosa, ou para cima, mais profunda ainda do que a submucosa, e precisa fazer uma cirurgia e remover aquele pedaço do intestino. A gente remove aquele pedaço junto com umas estruturas que ficam em torno do intestino, que a gente chama de linfonodos, que são essas ínguas que a gente tem no pescoço, embaixo do braço, na virilha, tem isso em torno do intestino também. O nome médico para íngua é linfonodo. Então, a gente remove esses linfonodos que a doença gosta de ir para essas estruturas. Então, a gente, quanto mais profunda o tumor, maior a chance que tem de ele ir para essas estruturas. Então, a gente já remove isso aí na cirurgia. A maior parte das vezes a gente consegue reemendar o intestino naquele pedaço que a gente removeu. E tem uma coisa interessante, assim, que o câncer de intestino grosso é diferente de outros cânceres, que a doença metastática, quando ele sai do intestino e vai para outros lugares do corpo, o lugar que ele mais gosta é de ir para o fígado. E a maior parte dos tumores que têm doença metastática, eles não têm mais possibilidade de cura e nem de operar doença metastática. Mas no câncer de intestino, não. Como na maior parte, em grande parte desses casos, não na maior parte, mas em grande parte, a gente vê doença só no fígado, dependendo da distribuição daqueles nódulos no fígado, a gente consegue fazer cirurgias e remover esses nódulos aí com intuito de cura mesmo. Eu tenho vários pacientes tratados assim que ficaram curados. Então, mesmo em pacientes que está de U4, a pessoa pode ficar curada. Assim, a quimioterapia, ela sempre ajuda, sempre que tem linfonodo comprometido, quando a doença já foi para essas línguas, já foi para esses linfonodos, a quimioterapia, ela precisa ser feita. Ou quando já está em outros lugares do corpo, já em fígado, já em pulmão, também a quimioterapia precisa ser feita. Aí, dependendo de algumas alterações moleculares que o tumor apresenta, a gente pode usar imunoterapia e terapias-alvo. Mas aí, a gente faz um teste genético específico daquele tumor no material que saiu, é feita uma análise das mutações que tem naquele tumor e isso ajuda a gente a escolher o tipo de remédio que pode usar. Agora, para evitar tudo isso, doutor, a prevenção é fundamental, passa pela mudança de hábitos, como a gente falou, passa por uma alimentação mais saudável. E a gente tem agora uma reportagem para mostrar para você dicas de uma nutricionista de como se alimentar melhor, de forma mais saudável e evitar, assim, tantas doenças, entre elas, o câncer de intestino. Olha só! O câncer em Santa Catarina pode dar um salto em número de casos nesse ano. Isso é o que aponta uma estimativa do Instituto Nacional do Câncer, que revela que o Estado terá 39 mil novos casos em 2023. O estudo projeta que os três principais tipos de câncer sejam o câncer de mama feminina, câncer de próstata e câncer do cólon e reto. Hábitos de vida saudáveis podem prevenir o câncer. E se tratando do câncer coloretal, adotar uma alimentação equilibrada e rica em ingredientes naturais, contribui para a saúde do intestino. A nutricionista Graciele Besic explica o que é importante consumir e o que devemos evitar. O que a gente deve evitar nesse caso? O consumo excessivo de carnes vermelhas é fundamental. Então, assim, manter aí uma frequência de, no máximo, duas vezes na semana já seria o ideal. Evitar ao máximo o consumo de alimentos embutidos, que são aqueles que levam como conservantes os nitritos e nitratos, que têm um potencial grande carcinogênico. E também os alimentos ultraprocessados, que contêm uma série de aditivos artificiais que são irritantes da mucosa intestinal. Então, eles devem ser evitados. Já com relação aos alimentos que devem, que a gente tem que priorizar, consumir bastante. Então, a gente está aqui num ambiente super favorável, né? Aqui na... onde tem muitos vegetais, né? Alimentos naturais, comida de verdade. E é isso que a gente deve priorizar no nosso dia a dia, a comida de verdade. Então, aumentar a ingestão de vegetais, mas é consumir mesmo. Não é só aquela folhinha de alface ali no meio-dia, é a gente realmente consumir com fartura os vegetais, as frutas, que eles vão ajudar em toda a nossa saúde intestinal. A gente sabe que no nosso intestino vivem milhares de bactérias e essas bactérias, elas precisam receber uma comida favorável para que elas se desenvolvam, né? E a gente cultive boas bactérias, que sejam benéficas à saúde intestinal. E para isso, o consumo de vegetais, fibras e também a hidratação é fundamental. E ela deixa uma dica importante de um alimento que é super conhecido e bem acessível à população. Um alimento que é muito bacana para a saúde intestinal, já tem vários estudos a respeito disso, é a banana verde. Mas como que a gente vai consumir a banana verde? Uma dica que eu dou é a gente fazer a biomassa de banana verde. Como que faz? Nada mais é do que você pegar a banana verde com a casca, colocar dentro da panela de pressão, cobrir com água e quando começar a pressão, você vai deixar em fogo baixo por 10 minutinhos. Encerrando os 10 minutos, você desliga o fogo, espera sair a pressão e aí retira as bananas lá de dentro da panela e aquela polpa que já vai estar cozida, você vai colocar no liquidificador com um pouquinho de água filtrada, o suficiente para bater. E com isso você vai formar um creme, que é a biomassa. Essa biomassa é o ideal você ter para a semana, ela dura 4 a 5 dias na geladeira e usar em várias preparações no seu dia. Por exemplo, 2 a 3 colheres da biomassa por dia. Você pode usar em vitaminas, para engrossar molhos, ela não tem sabor, não vai interferir no sabor dos alimentos e vai fornecer diversos benefícios à saúde intestinal. Então, bora para a feira. Cuidar do intestino é cuidar da saúde integral. Doutora, a gente viu aí então as dicas de uma alimentação mais saudável para a gente preservar a nossa saúde e aí passa por muita fibra, muita água, né? Agora, o que mais que as pessoas podem e devem fazer no dia a dia para evitar o câncer de intestino e tantas outras doenças? Então, outro fator de risco que está associado ao câncer de intestino é a obesidade e o sedentarismo, né? Então, a prática de exercícios físicos, ela também ajuda na prevenção do câncer de intestino, né? A pessoa manter um peso saudável, né? E mesmo quem não consegue perder tanto peso, mas se exercita todo dia, ou vários dias durante a semana, isso já tem um impacto positivo. Inclusive, as pessoas, elas, às vezes, não se motivam muito a fazer o exercício porque elas acham assim, Ah, não, mas pô, eu vou precisar perder peso e aí quanto tempo de academia ou de exercício intenso eu vou precisar fazer? Na realidade, exercício físico não existe um mínimo, né? Assim, qualquer coisa que a pessoa faça é melhor do que não fazer. Então, se a pessoa caminhar, eu consigo caminhar 15 minutos por dia, está ótimo. É muito melhor do que ela não fazer. Ah, mas isso aí está me ajudando a prevenir câncer de intestino? Sim. Sim. E outras doenças cardiovasculares também. Certamente. Então, não tem desculpa, né? Não. Todo mundo consegue incluir na agenda 15 minutos de uma caminhada, de um exercício? Claro que se a pessoa... A gente não está falando de horas de academia, né? Depois a pessoa se anima até acabar fazendo mais, né? Sai para caminhar 15, caminhar meia hora, né? Tem que dar o primeiro passo, né? Exatamente. Mas, assim, se a pessoa começar assim, ela já vai ter, sim, um benefício. Então, assim, mudança de hábito é fundamental, né, doutor? Sem dúvida. Se alimentar melhor, se exercitar. Quem não gosta tem que incluir mesmo como se fosse um remédio, né? Exatamente, como se fosse um remédio. Exatamente isso. Doutor, o senhor quer deixar algum recado final aí para os nossos telespectadores? Então, cuide da sua saúde, né? A gente acha que a saúde é uma coisa que vem para a gente de graça, né? Que Deus deu isso para a gente, deu realmente, mas é a nossa obrigação manter essa saúde que Deus nos deu. Então, como que a gente vai fazer isso? Prestando atenção nesses sinais aí que eu falei. Caso você apresente esse tipo de sintoma, tem que procurar o seu médico, investigar melhor. E caso você não apresente sintoma nenhum, e que bom, né? Vá no seu médico também para que ele faça a colonoscopia a partir dos 45 ou 50 anos de idade e avalie outros fatores, né, da sua família para eventualmente começar esses exames mais cedo, né? Mas a orientação geral seria essa. Prevenção é o melhor remédio. Exatamente. Doutor Danton, que bom conversar com o senhor. Muito obrigada por ter vindo aqui ao Nossa Saúde e trazer tantas informações aí para o nosso público. Obrigada. Eu que agradeço o convite. Foi muito legal estar aqui. Que bom. E assim, então, a gente vai encerrando a nossa saúde de hoje. A você, obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri